Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos, gente, à nossa sala de treinamento, à nossa BLC. Você que está aqui, eu tenho certeza que você quer aprender, quer prosperar, quer ter habilidades que vão fazer total diferença na sua vida. E quando nós treinamos, ficamos bons, se ficamos bons, ficamos ricos, ficamos preparados para o futuro que vem aí pela frente. Eu quero parabenizar a todos que estão aqui na sala. Manda uma mensagem para o seu associado, para aquele investidor, para aquela pessoa que não está aqui presente, porque nós vamos ter ricas informações que vão fazer total diferença na sua vida. Deixa eu me apresentar, gente, para quem não me conhece, eu acredito que muita gente aqui já me conhece, mas para quem não me conhece, me chamo Jenny Pestumano, sou aqui de Belém do Pará, sou economista de profissão, há mais de 10 anos atuando na minha área como economista projetista e também na área de viabilidade econômica. E há três anos atrás, eu encontrei a melhor oportunidade da minha vida. Por que, Jenny Pestumano, você não gostava do que fazia? Não, eu amo a minha profissão, mas a minha profissão não me dá aquilo que essa empresa me propõe, que é segurança financeira, tempo, gente, qualidade de vida e uma renda extraordinária que a gente pode construir nesse negócio. Então, gente, é muito bom, muito bom estar aqui. Eu estou muito feliz, porque juntos nós vamos aqui treinar e aprender algo extraordinário para o nosso crescimento. E eu estou vendo aqui muita gente com câmera aberta, estou vendo o Anderson, estão vendo aqui o Jorge Nascimento, que é o nosso grande líder, e a Angélica, o Adenilson, quem mais está aqui nessa sala? O José Aparecido, nosso líder, a Ádila, olha aí, que eu tenho conversa com ela nas redes sociais bastante, o Beto, o Christian, olha aí, Fonseca, o Gesso, grande, grande, grande. Quem mais aqui, ó? Quem mais? O Edilson, nosso líder aí, Edilson Nardins, aqui, o Alain, o Antônio, o Jonas, Melissa! Melisa, que linda! Depois eu vou contar uma história aqui da Melisa. A Melisa está aqui, Josi, estou vendo aqui a Regina, estou vendo aqui a Rosemary, Jaqueline Tomás, linda, olha aí, a Irene, Nilson e Silva, o Laurides, gente, muita gente com câmera aberta, Luiz, o Júlio, a Ana, quem mais, Rubens, Nilva, nossa líder, Nilva, a Liz, Nilva, a Peça da Liz, a Jane Ferreira, o senhor Joaquim, nossa, eu quero convocar, gente, eu não estou pedindo, não, eu quero convocar todos aqui para abrirem a sua câmera, participar desse treinamento. Por quê? Porque eu quero falar com você, eu quero tocar você com esse treinamento, eu quero mostrar para você como você sim pode ter sucesso nesse negócio e aonde muitas das vezes nós estamos errando e nós erramos justamente o básico e é esse básico que eu quero aqui compartilhar. Então, pegue papel e caneta, sente nessa cadeira para pegar conhecimento, abra a sua câmera, porque nós vamos aprender juntos e quando aprendemos, gente, nós ficamos extraordinários. Então, ó, vou compartilhar a tela, não vou perder tempo em relação, e eu quero aqui juntos, gente, juntos, juntos aprendermos algo que vai fazer total sentido para a nossa vida. Espera aí que eu já vou compartilhar aqui a tela. Um, dois, três e já. Gente, vocês estão conseguindo ver minha tela? Tudo ok? Angélica, José Aparecido, todos aqui vendo? Anderson, vendo aqui a tela? Perfeito. Gente, quando eu fui convocada para fazer esse treinamento, eu pensei e a gente estava conversando com o nosso líder Oscar de Carlos e vendo o que a gente poderia contribuir com a nossa VLC, com todos os nossos associados e o que muitas das vezes nós erramos no início ou que estamos errando muitas das vezes a equipe e tudo. E a gente sentou e organizou algo muito interessante para compartilhar com você. O tema do nosso treinamento, vou compartilhar aqui, deixa eu ver se vai, é sobre criar valor e conexão profissional. E em cima disso, gente, a gente vai falar de duas habilidades, se eu consigo passar, não estou conseguindo passar aqui, está aqui, de duas habilidades básicas e indispensáveis para o nosso negócio. Duas, gente, anota aí. Duas princípios básicos que são a porta, a porta do nosso negócio. Eu vou falar desses princípios baseados em dois livros que é fantástico. Eu convido todos a ler, tem lá no nosso sistema VLC, que é o GoPro do Eric Moore, é fantástico. Lá ele fala de sete princípios, de sete passos aí para a gente ter sucesso nesse nosso negócio. Mas eu vou falar apenas de dois princípios aqui dentro desse contexto. Também, gente, um livro fantástico de como fazer amigo, influenciar pessoas do Delen Carnage, ou seja, é fantástico esse livro. Você que não teve a oportunidade de ler, leia, porque isso fez total diferença na minha vida e no meu crescimento. E esse treinamento, para quem é, Jennifer? É para aquelas pessoas que já queimou todos os seus contatos. Eu não sei se está isso acontecendo com você, que você já apresentou para os seus amigos, para os seus familiares, e você e as pessoas falaram, não, estão fugindo de você, queimou todos os seus contatos. É para você esse treinamento. É para você esse treinamento que fala. Eu ouço muito, gente, da equipe e de alguns líderes até, que fala assim, Jennifer, eu já contatei toda a minha lista. Não tem ninguém mais para prospectar. É para você esse treinamento. Eu quero te ensinar, eu quero te mostrar habilidades que fazem com que você prospeque com sucesso. E esse treinamento é para quem, gente? É para quem diz assim, ó, esse negócio não é para mim. Esse negócio é para o Edilson Nardes, para a Jaqueline, para o Jorge, para a Jaqueline, para o Leomar Nardes. Mas parece que esse negócio não é para mim. É para você. Eu sei como você se sente. Eu já me senti assim. E esse treinamento é para você. Para você, amador. Para você, gente. Que faz como o nosso líder, Leomar. Leomar Nardes fala muito, você que faz esse negócio como um amador íntimo de dar inveja. É para você esse treinamento. E faz tão bem, tão bem mal feito esse projeto, o nosso negócio. Jennifer, e para quem mais é esse treinamento? Esse treinamento, gente, é para quem até agora não obteve, não conseguiu, não ganhou, não teve resultado. E não entende o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Porque esse negócio funciona para A, para B. Eu vejo pessoas ganhando dinheiro, eu vejo reconhecimentos e parece que só comigo as coisas não acontecem. É para você esse treinamento. Anote aí que a gente, juntos, vamos desenvolver, vamos aprender todas essas primeiras, essas duas habilidades que são principais para a gente ter sucesso no nosso negócio. Gente, antes de falar de tudo, eu quero fazer uma analogia, uma comparação aí sobre o nosso negócio e uma construção de uma casa. Para a gente construir uma casa hoje, a gente precisa do quê? Digita aí no chat o que nós precisamos hoje para construir uma casa. Vai aí, eu quero a participação de vocês. Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui no chat. Deixa eu ver o que está escrito aqui. O que é que a gente precisa? Olha aí. O cimento, eu vi aqui o Carlos falando, o alicerce. Estou vendo aqui, tijolo, né, Carlos? Precisa, né? Isso mesmo. O que mais, o que mais, olha, projeto, dinheiro, né, Regina? Precisa. Mas aqui, igual como o José Aparecido, a Vilma, a gente precisa do projeto, da planta inicial, para saber o quanto nós vamos gastar, o quanto a gente precisa disso, gente, inicialmente. É de um projeto, esse projeto que a gente vai ver quantos suítes a gente quer, se a gente quer a nossa piscina, se vai querer o quê. Ó, é esse projeto. E o que é o projeto do nosso negócio? O projeto do nosso negócio, gente, são os nossos sonhos. Os nossos sonhos. É os nossos sonhos que vai nos mover para realizar tudo o que precisa ser feito. e ninguém se acorda. Eu, mesmo sendo motivada com essa alegria toda, eu não acordo toda manhã e lança. É os nossos sonhos, gente, é os nossos sonhos. E esses sonhos, esse projeto precisa estar, ó, visualizado. Você precisa ver eles todos os dias. Se você não fez aí o seu quadro dos sonhos, o seu projeto, você ainda nem começou, gente, esse negócio. Faça, faça o seu projeto. Jennifer, eu não sei por onde começar. O nosso tema não é sobre sonho. Em outro momento, vamos fazer um treinamento só sobre sonho. Vocês vão ficar encantados. O quanto a lei da atração é extremamente importante na nossa vida e nos fazem chegar ao futuro, visualizar o extraordinário lá na frente. E não vou falar não de sonho, eu só estou fazendo uma introdução para você entender. Mas, Jennifer, aonde eu posso fazer meu quadro de sonhos? Eu vou dizer, gente, para vocês, aonde você pode fazer. Lá, entra lá no nosso sistema BLC. Estou aqui com o nosso confitrião, Dorietes. Coloca lá o nosso BLC. E hoje você vai acessar e vai pegar o seu planejador de sonhos, o seu planejador empresarial. Está todo mundo que pode ter esse planejador em prima. Está chegando em 2023. Faça o seu planejamento. Olha lá. Lá a gente tem todo um planejamento, gente, de sonho, de sentimento, família, de viagem, de conquista, de reconhecimento. Lá do espiritual você pode colar. Eu gosto muito de colocar figurinhas, sabe? Nesses espaços todos aí. Você pode fazer seu quadro de sonhos. É só pegar o planejador. Baixa lá no seu computador, no seu celular. Imprime e comece a desenvolver isso. Então, está aqui uma dica. Você que quer começar. As pessoas não planejam fracassar, mas elas fracassam por não planejar. Então, bora lá. Voltando para o nosso tema. Olha aí a construção, né? O planejamento, o projeto, a planta é os nossos sonhos. Jennifer, e depois daí o que a gente faz? Digita aí, pessoal. Depois do projeto, depois da planta, o que a gente precisa? Vai, o que o projeto precisa? Tá, o dinheiro, tudo. Mas o que a gente... A casa precisa logo. O que é, gente? Diz aí para mim. Sim, a construção, né? Precisa, o que mais? Recurso, sim. Precisa do recurso. O que mais? Digita aí a ação. Perfeito. A casa, ela precisa de quê? É do alicerce, primeiramente, ó. E eu vou colocar o que é o alicerce no nosso negócio. Olha aí o alicerce. Deixa eu colocar bem aqui, porque eu quero... Pronto, aqui compartilhar um chat de vocês, né? E isso a gente precisa do alicerce da casa. É a primeira coisa que a gente vai construir quando a gente vai fazer uma casa. É o alicerce. E o que é o alicerce? O alicerce do nosso negócio é o nosso sistema, gente. É o nosso sistema BLC. Você precisa entender. E com o nosso sistema, nós construímos o quê, gente? Ó, depois de construir o alicerce, a gente precisa construir... Peraí, ó. O sistema BLC, ele nos ensina a construir aí, ter a técnica e ter também o comportamento. Olha aí, ó. Que é a técnica, as paredes, olha aí, a técnica e o comportamento. O nosso sistema BLC nos ensina a técnica. E a técnica, gente, é a apresentação, é a linguagem da empresa. E isso todo mundo aprende. Se você se conectar ao sistema BLC, você vai aprender tudo sobre o nosso negócio, sobre a técnica, sobre o plano. Aqui, todos os dias, a gente vê pessoas apresentando, líderes de sucesso apresentando sobre o nosso negócio. E a parte da técnica. Gente, não vai mudar. Muda a experiência de cada pessoa que apresenta, mas sempre é o mesmo plano. E também, no sistema BLC, a gente muda também os nossos comportamentos. E aí, gente, é muito interessante quando a gente unha a técnica e o comportamento. A técnica e o comportamento, a gente consegue o quê? Construir o restante da casa. Olha aí, ó. Que é a nossa liderança. É assim que funciona a nossa liderança. Então, com técnica e comportamento, a gente consegue construir toda a nossa liderança. E pra vocês entenderem, ó, 30% apenas é a técnica. 30% é a técnica. E 70%, gente, é o comportamento. É ele que vai dizer se você ou não vai ter sucesso nesse negócio. Não depende do sistema, não depende do produto, não depende de nada. Apenas depende do nosso comportamento. E é isso que eu vou falar nessa tarde, nessa noite, praticamente. É sobre como mudar esse comportamento. Porque 70% da nossa ação, ele condiciona o nosso sucesso. Então, ó, pra você entender, né? Olha aí, pra gente ser o quê? Um cara super herói. Meu filho tava vendo essa apresentação. Mamãe, o que é isso? Eu falei, aqui, meu filho, eu tava fazendo a apresentação. Aqui é um super herói. As pessoas que fazem esse negócio, que usam a técnica e geram comportamento, elas são super homens, super mulheres, pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ok? Até aí? Anotou? Vamos lá. E a gente vai falar sobre isso, pessoal. Sobre a questão, líderes, sobre a questão do comportamento. E três tipos de pessoas, três tipos de comportamento. Três, ó. Anota aí. Três tipos de comportamento. Quais são esses, Jennifer? Quais são esses comportamentos aí? Deixa eu... Bom, o primeiro comportamento... Tá passando aí, gente? Deixa eu ver aqui, que eu não tô conseguindo... Tá, travou aqui, ó. Peraí. Eu não sei por que tá travando. Deixa eu fechar aqui, ó. Três tipos de comportamento. Ah, tá aqui. Bem aqui que eu vou ter que fazer. Que são os poses. Estão os pousudos aí, ó. Três categorias de... Quem são os poses, gente? Quem são os poses no nosso negócio? São aquelas pessoas que ficam torcendo pra dar sorte. É como se jogasse na loteria, ó. Ele faz uma lista na cabeça. Quem nunca fez isso aí, ó. Faz uma lista na cabeça de cinco ou seis pessoas. E vai lá fazer o contato com essas pessoas. Contando com a sorte. Como se fosse jogar na loteria. Coloca as seis pessoas, seis dezenas. E eles vão me fazer milionários. Querem se dar bem, sem fazer nenhum esforço. Querem pegar carona no sucesso das outras pessoas. Essas pessoas, pessoal, não têm. Falta habilidade. Porque vai dificilmente dar certo. Dificilmente consegue ter resultado. Por quê? Porque faltou habilidade. Esse negócio não é questão de sorte. É questão de habilidade. E aí, o que acontece? Sabia que 80% das pessoas que entram no negócio, elas chegam com essa mentalidade, né? De pose. De achar que é fácil. Vou colocar seis pessoas e pronto. E vou ficar milionário. E a gente precisa entender que a gente... Nós não podemos pensar dessa maneira. Se queremos ser profissionais. Não. Você não pode pensar dessa maneira. Nem muito menos a sua equipe aí. Ou seja, não. A gente precisa ajudar a nossa equipe a ser profissional. Não apenas chegar e querer sentar na sombra. Ou querer... Não. Precisa-se, sim, de um profissionalismo ser. E fazer o que precisa ser feito. Outro tipo, gente, de categoria que existe. São os amadores. Os amadores. É interessantíssimo. Porque os amadores são pessoas, sim, que fazem a lista de nomes. Olha aí. Fazem até uma lista por escrito de nomes. Tá? E aí, o que acontece? Faz essa lista. Só que essa lista dessas pessoas ficam condicionadas assim. Se eu faço uma lista boa, eu vou ter resultado. E se eu faço uma lista ruim, eu já estou predestinado ao fracasso. É assim. E quando vai terminando essa lista aí, vem a ansiedade do coração. E você não consegue fazer mais nada em relação. São os amadores que não entenderam que essa lista é construída com habilidade. Eu quero perguntar pra você aqui. Quem já se sentiu assim? Quem já fez uma lista? Né? Digita assim. Eu. Pode dizer. Porque isso já aconteceu comigo também. A gente faz aquela lista de nomes. E aí, o que acontece? A gente vai... Vai... Meu Deus. Meu Deus. Essa aqui não. Isso aqui sim. Isso aqui não. Vai terminando. Tá acabando a minha lista. E agora? Não vou mais ter sucesso. Não vou mais construir. Não vou... E agora? Pronto. É o fim pra mim. Não, gente. Não, não, não. Os amadores fazem isso de qualquer maneira. E não pode acreditar que é uma lista que vai condicionar, que vai determinar o seu sucesso e a sua prosperidade nesse negócio. E aí ficou assim, ó. Como? Meu Deus. E agora? Quem é que eu vou apresentar? Quem é que eu vou... E agora? Minha lista terminou? Não, gente. Não é... Ó, eu quero agora que vocês entendam que não é assim. Isso é perfil de amador. Jennifer, então como é que eu mudo essa chave? Como é que eu me torno um profissional? E o profissional, ó. O profissional não tá nem preocupado com isso, não. Sabe por quê? Porque o profissional sabe que a arte de contratar é uma habilidade que você adquire nesse negócio. Então você precisa ter essa habilidade. Como assim, Jennifer? Como é que funciona essa habilidade? Eu vou falar pra vocês, ó. Tem um livro do Rave Kave, né? Makai. O Rave Makai. Que é ele. Que é um livro que é como sobreviver... Deixa eu ver. Como nadar entre os tubarões. Até ela tem aqui. Como nadar entre os tubarões sem ser comido vivo. Ele escreveu um livro muito interessante. E nesse livro, gente, conta a história de um conselho do pai dele. O pai dele falou, olha, de todas as pessoas que você conhecer na vida, anote o contato dela. Pegue o contato de cada pessoa que você conhecer. E entre, ó. E encontre uma maneira criativa de se manter conectado com ela. E ele ouviu o conselho do pai dele. E aos 60 anos, ele já tinha mais de 12 mil amigos de verdade. Não são 12 mil pessoas nas redes sociais. Não são 12 mil pessoas no Facebook. São 12 mil amigos. Então é pegar o contato. E é muito interessante isso. Por quê? Porque para a gente ter essa habilidade profissional, a gente precisa apenas de quatro passos. Quatro. Quatro passos simples, gente. Muito simples. Para a gente fazer um bom contato com as pessoas. Ou seja, para a gente prospectar. Para a gente pegar esse contato dessas pessoas e criar relacionamento. Criar algo de valor. Criar conexão. A gente precisa criar conexão com as pessoas. Entenda uma coisa. Para você convencer alguém. Para você apresentar o que você quer apresentar. Antes de tudo. Você precisa se tornar amigo dessa pessoa. Ninguém tem. Dificilmente alguém tem. Pega conselho com pessoas que não gostam. Com pessoas que não conhecem. Geralmente são pessoas próximas. Então, você precisa criar conexão com a pessoa. Para poder você, de fato, começar a ter. É falar sobre o negócio. E esses quatro passos vão me ensinar muita coisa. Eu fiz muita besteira. Eu fiz muito no início. Contatar. Chegar logo. Eu fazia contato com as pessoas. Falar. Oi, tudo bem? Oi, o que você trabalha? Olha, eu tenho uma empresa. Que é isso, isso, isso. Que trabalha com ouro. Que trabalha com o que. Não é assim que a maioria das pessoas fazem? E não. Você precisa criar primeiro valor. Conexão. Lembre-se quando você namorava. Quando você queria conquistar alguém. Você chegava. Tinha que ser interessante para as duas partes. É assim também que funciona com o nosso negócio. Primeiro passo. O primeiro passo, gente. Para a gente entender e ter essa habilidade profissional. O primeiro passo é dentro da lista. A lista. E essa lista, gente. Essa lista, ela precisa. O primeiro passo. Fazer a maior lista que você puder. De NPA, isso não funciona. A gente funciona porque a gente precisa visualizar. Eu tenho tudo na minha cabeça. Não funciona. Se você quer ter sucesso. Se você nem fez a sua lista. Você nem começou esse negócio. Faça a maior lista que você puder. Como assim, Jennifer? Não precisa prospectar todas de uma vez. Você faz uma lista. Quem é o que eu coloco nessa lista? Dentro do lado do nosso planejador. A gente tem um espaço. Assim, gente. Deixa eu passar aqui para vocês. Dentro do planejador. Que você pode colocar o nome. De todas as pessoas. Contato. Aonde conheceu. Da onde é. Você pode. Isso tem lá no planejador. Coloque o nome de todas as pessoas. Jennifer, quem são essas pessoas que eu tenho que colocar? As pessoas que são negativas. Coloque na sua lista. Jennifer, como eu vou colocar as pessoas negativas? Coloque. Anderson, coloque essas pessoas que são negativas. Por quê? Vou explicar para você por quê. Aquelas pessoas que você não gosta. Coloca na lista. Coloca. Como? Coloca na lista. Coloca na lista. Os seus amigos podem colocar na lista. Aquelas pessoas que você conhece. Coloca na lista. Aquela pessoa de 98 anos. Coloca nessa lista. Coloca. Por quê, gente? Vou explicar para você por quê. Coloca na sua lista. Aquela pessoa que fala para você. Que nunca vai fazer esse negócio. Coloca ela na lista. Coloca aquele menino de 18 anos aí que você conhece. Coloca ele. Coloca todas as pessoas na sua lista. Por quê, Jennifer? Porque a partir do momento que você coloca todas as pessoas que você conhece na sua lista. Seja ela positivas ou que seja negativa. Que você goste ou não. Para aquelas pessoas que disseram não para você. Coloca na lista. Por quê? Para desbloquear essa tua mente. Para desbloquear a gente. A nossa mente ficar limpa. Para poder pegar novos contatos. E não perca tempo. Coloca pessoas da sua igreja, da academia. Vai colocando todas as pessoas que você conhece. Vai colocando. Aos poucos você vai lembrando. Vai colocando. Vai colocando. Vai colocando. Porque a partir do momento que você coloca todas as pessoas. Vai fluir muito mais o negócio. Lembra a lei da atração? Você vai visualizar. Você vai planejar. Não adianta querer confiar na mente. Não adianta querer fazer aqueles cinco gatos pingados. Pegar uma folha de papel. Não. É fazer lista profissional. E qual é o segundo passo? A teoria dos seis contatos. O livro fala muito bem isso. O Gropro. Você precisa ler. Ele fala dessa teoria. Do segundo nível da sua amizade. Como assim, Jennifer? Pega todos os familiares que você já colocou no seu negócio, amigos, seus relacionamentos. E pegue e lembre dessas pessoas seis novos contatos. Seis, gente. Novos contatos da sua esposa. Seis novos contatos do seu primo, da sua mãe. Coloque também nessa lista. Amigos dos amigos. São pessoas que eles conhecem. Coloque na sua lista. Que isso vai fazer total sentido depois que você colocar. Então, gente. Esse é um dos segredos. Esse é só o segundo passo. Anderson. É fazer lista. Precisa fazer lista. Lista, lista, lista. Todos precisamos fazer lista. Não adianta. Gerson. Fazer lista. Melissa. Fazer lista. Precisamos fazer essa lista. Para poder o negócio acontecer. Próximo aqui. E olha aqui. Jennifer. Tá, eu vou fazer essa lista. Enquanto você está aplicando essa habilidade 1. Não se preocupe, gente. Não se preocupe. Vá só colocando. Não se preocupe. Como é que eu vou chegar a fazer o contato com essa pessoa? Como é que eu vou chegar? Não se preocupe com isso. Só coloca os nomes. Depois de colocar os nomes, você vai olhar e vai procurar a melhor habilidade. Olhando os nomes, você vai pensar e vai ver como é a melhor maneira de fazer o contato com essas pessoas. Então, coloque, 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 coloque os nomes. Ó, o passo número 3. 3, ó. O passo. Aumente constantemente a sua lista. Os profissionais fazem isso. A gente chama de lista viva de contato. Né? Os profissionais, o que é que eles fazem? Ó, olha o que está escrito aqui. É muito interessante. Só tirar aqui o... Ó. Os profissionais estão atentos ao mundo e sabem que serão apresentados a pessoas novas o tempo todo. Então, elas não se preocupam, porque elas sabem que vão conhecer. Se saiu de casa, tem pessoas que elas têm probabilidade de conhecer. Todos nós, gente. Todos nós. Só que a gente só precisa pegar o contato dela e colocar na lista. Pegou o contato? Coloca na lista. Conheceu o Uber? Coloca na lista. Conheceu alguém? Coloca na lista. Na lista. Pega o nome das pessoas e coloca na lista. Se... Como você vai entrar em contato com essa pessoa, não importa ainda. Importa é você ter elas na sua lista, porque visualizando você vai começar a ter sucesso nesse negócio. E, ó, para os poses e para os amadores, eles ficam perguntando assim, onde estão essas pessoas? Né? Onde estão essas pessoas? E essa imagem é muito interessante, porque hoje, passando os slides, eu estava apresentando, fazendo... Organizando os slides todos. O meu filho estava do meu lado, vendo tudo, gente. E aí ele falou, mamãe, o que é isso? Por que ele está coçando a cabeça? E o que está escrito? Eu falei assim, filho, ele está escrito assim, ó, onde estão as pessoas? E ele está coçando a cabeça, porque ele não está conseguindo visualizar as pessoas. E aí o meu filho de 5 anos fala, como, mamãe? Como eles não estão conseguindo ver? Eu estou vendo aqui um monte de gente. E aí, ó, caramba! É isso que acontece com a gente, muitas das vezes. A gente passa por tanta gente e a gente não consegue criar conexão com essas pessoas, né? Se tornar interessante para essas pessoas. E é isso que você precisa fazer. Eu vi uma postagem da Vilma, eu acho, está aqui no treinamento. Ela falou, todos os dias eu faço contatos novos, pelo menos dois todos os dias. Duas pessoas novas. Mas é isso, isso que é uma lista viva. E, ó, você que está aqui com a câmera aberta, pega a mãozinha assim, faz assim, ó. Segura aqui, ó, faz essa aqui. Faz a Zé aparecida aí, ó. Assim com a mãozinha. Todos, todos aqui, ó. Isso. Isso, ó. Com a mãozinha assim, ó. Isso. Já? Pegou essa mãozinha? Passa aqui e fala assim, olha, eu vou desbloquear. Eu vou abrir a minha mente, ó. Assim, faça assim, ó. Fala assim, eu vou desbloquear. Eu vou abrir a minha mente porque eu vou começar a visualizar essas pessoas, tá? Eu vou começar a fazer novos contatos. E você precisa desbloquear. Ó, desbloqueia, gente. Bora desbloquear. Porque olha o tanto de gente que existe aí, que passa pela gente, que a gente nem dá atenção. Às vezes, por não contatar, né? Não fazer esse trabalho de forma profissional. A primeira pessoa que esbarra na gente, fala com a gente, a gente já quer vomitar um negócio. Já quer falar, olha, a empresa, porque isso que é ouro, papapá, papapá. E a gente, no lugar de atrair as pessoas, né? Como a gente fica igual um caçador. Não! No lugar de atrair as pessoas, querem, não querem, se afastam de nós. Por quê? Porque a gente não criou valor, um relacionamento de valor. A gente não criou primeiro uma conexão com as pessoas. Eu estava conversando agora há pouco com o nosso líder Gilmar, né? Gilmar Dias. E ele falando um pouco como foi que ele fez alguns contatos com algumas pessoas. Ele fez uma lista de contatos. Gente, a primeira coisa que ele falou é criar relacionamento com as pessoas. Saber qual é o sonho dela. Saber o que ela faz. A família. Você precisa criar um relacionamento para poder tocar as pessoas. E é isso que, muitas das vezes, no nosso negócio, a gente deixa a desejar. Não existe. A gente precisa saber falar com as pessoas. Primeiro, a gente precisa lembrar do nome das pessoas. Segundo o livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, a gente precisa... O som mais importante para uma pessoa, sabe qual é? Sabe, José Aparecido, qual é o som mais importante de uma pessoa? É o nome da pessoa. Quando eu chamo aqui, olha, José Aparecido. É o nome. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Né, Luiz? Eu estou vendo aqui o Luiz. Né, Rosinelli? Né, Melissa? Gerson? A gente precisa fazer esse contato inicial, criar um relacionamento, se interessar pelas pessoas, fazer elas se sentirem bem, fazer, lembrar o nome dela e procurar saber o que ela procura, de fato, para você, de fato, falar do negócio. Não é no primeiro contato, não. Você conheceu aquela pessoa e já logo, não, pegue o contato dela, pegue o telefone dela e pense uma estratégia de como abordar ela. Como abordar ela para ela começar a ter interesse em você, no seu negócio, futuramente e tudo mais. É assim, gente. É assim. E olha aqui para você entender. Olha a matemática, né, do negócio. Dois novos contatos, gente. Então, todos os dias eu vou fazer dois novos contatos. Dois novos contatos por dia. Dois, ó. Dois. Você que sai para trabalhar, sai de casa de propósito, sabe, tá? Dois novos contatos são 600 contatos em um ano. São 3 mil contatos em cinco anos. É muita coisa, José Aparecido? É. Olha aí, dois contatos por dia. Dois, gente. Dois contatos. O que é o contato? É você apresentar o plano e convidar para um negócio? Não, pegar o nome dessa pessoa. É pegar as informações necessárias para você fazer um relacionamento com ela, criar uma conexão com ela, saber qual o propósito dela, se ela está procurando negócio, se ela quer ser investidora, se é o que ela está fazendo. Procurar criar essa conexão para você, de fato, convidar ela para o negócio. Dois. Dois contatos para você colocar na sua lista. Bora. Dois contatos para colocar na sua lista. Bora fazer esse desafio a partir de ontem, gente. Ontem. Dois contatos novos por dia. É isso que a Vilma está fazendo e ela estava tendo sucesso. Eu conheci a Vilma lá em São Paulo. E a Vilma falou assim mesmo. Ó, Jennifer, eu não consigo contatar ninguém. Eu não consigo. Nem as pessoas não querem nem saber do plano. Acho que ela está aqui, a Vilma. E ela pegou uma orientação básica aí com o grande líder, né? Foi o Leomar Naves, que é da equipe, em relação... E hoje já é executiva, já está construindo, já vi ganhando, já vi gerando ganhos. Por quê? Ela colocou no coração dela. Ela decidiu fazer dois contatos profissionais por dia. Dois, gente. Dois. Isso a gente faz. E Jennifer, como é que eu faço esses contatos? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana comigo, para você entender como fazer um contato com as pessoas. E é isso que você precisa fazer. O contato, gente, não é você convidar para o negócio. O contato é você criar conexão com pessoas, principalmente, que você não conhece. O meu cunhado foi reger no Teatro da Paz. Eu consegui convites em relação para ir no evento gratuito. É um festival internacional de música. E lá tinha muita gente. Olha, e agora eu preciso chegar lá e fazer algum contato, fazer alguma conexão com alguém. E lá tinha muitos lugares para a gente bater foto. Era um lugar bonito, né? Tapete vermelho, lindo Teatro da Paz. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a tirar foto com a minha irmã e vi muita gente querendo tirar foto também no mesmo lugar. Era casal, eram pessoas sozinhas lá. E o que é que eu fiz? Eu me propus, vi que aquelas pessoas estavam sozinhas e falei, olha, você quer que eu tire foto? Aí ele falou, olha, você faria isso? Sim. E aí eu peguei, tirei foto do celular dela, peguei o meu celular, filmei, fiz alguma coisinha e falei, ó, tá aqui. A pessoa agradeceu, sorri, eu sorri para ela, né? Para o casal, para as pessoas. Fiquei 10 minutos lá tirando foto de 5 pessoas para fazer conexão. Tirei foto delas, olha aí o José apareceu. E aí eu falei, olha, eu também fiz uma filmagem sua. Me passa o seu contato, que eu envio essas fotos para você. Olha aí. E a pessoa é ele mesmo, você envia, ele viu. E aí peguei o contato, comecei o nome, comecei o nome, fulano, comecei o nome, fulano. E aí anotei, cheguei em casa no outro dia, no mesmo dia, né? Eu peguei, oi fulano, eu sou o Jennifer, foi eu que tirei sua foto. Ele enviou, ficou lindas as fotos e assim, assim. Ô Jennifer, obrigado. Eu falei, olha, me segue na rede social, no Instagram, bora criar conexão. Gostei muito de você, quero conhecer mais quem você faz. E assim você criou conexão. Um deles entraram na minha rede social e já perguntaram o que eu fazia. Olha aí, conexão. Entendeu, gente? É conexão, conexão. Então você precisa criar conexão. Então, dois contatos por dia. Dois contatos por dia. É o nosso dever aí, dever de casa como profissional, se queremos ter sucesso no nosso negócio. Dois contatos por dia. Já anotou aí? Já? Então bora continuar. Gesso, já anotou? Melissa, já anotou? Rosimeira, já anotou? Vilma, olha aí a Vilma. Olha que eu fiquei aqui, Vilma. Já anotou? Então é isso. É o básico. Parece que é um bicho de sete cabeças, gente. Mas não. É a gente ter essa disciplina de começar a ter contato. Para nunca mais você dizer, ó, a minha lista já foi embora. Eu não vou conseguir ter sucesso nesse negócio. E, ó, para você entender, são contatos o quê? Ó, são contatos diretos. Isso eu estou falando só você, só os seus contatos. Imagina você fazendo isso e toda a sua equipe fazendo a mesma coisa. Será que o negócio não vai explodir de uma forma proporcional? Vai! Ou seja, você fazendo isso, sua equipe fazendo dois contatos por dia, e assim as coisas vão começar a andar. A gente precisa fazer o básico, gente. A gente precisa entender. A gente parar de tentar reinventar a roda. Não! Bora fazer o básico, voltar ao básico. Se tudo está dando errado, volta ao básico. Voltar ao básico. Então, fazer esse contato com sucesso. Conexão. Bora lá! Ó, e assim você vai entender, ó. Entendem? Entendem agora por que os profissionais não se preocupam em não ter mais contato com quem falar? Por quê? Porque todos os dias eles pegam contato de pessoas. Todos os dias. E todos os dias pegando contato, eles não estão nem um pouco preocupados. Vê aí, gente. A gente tem exemplos de grandes líderes, como o nosso líder Leomar. Leomar, né? Sempre está renovando a sua lista. Ou seja, mais de 100 diretos, 100 contatos diretos aí. Então, o que isso quer dizer? O quê? Todo dia está, ó. Duas pessoas novas, duas pessoas novas, duas pessoas aí. Ou seja, sempre fazendo esse trabalho. Por isso que não se preocupem. Por isso que muitas das vezes a gente tem uma ideia. Não, esse negócio é para aquelas pessoas que já têm 10 anos, 20 anos, 30 anos de marketing. Para aquela pessoa que é bem sucedida. Para aquelas pessoas... Não. É para aquelas pessoas que fazem o básico. Para aquelas pessoas que fazem o que precisa ser feito. Então, ó. Não quero mais desculpa, não. Não quero mais reclamação e falar que você não tem mais contato. Você precisa desenvolver essa habilidade de fazer contato. Gente, ok até aí? Vamos continuar? Já entenderam? Bora lá. Bora continuar aqui para saber um pouquinho mais. Ó, eu deixei bem de vermelho aqui para você entender. Grave isso. Não, não e não. Não ataque as pessoas com o seu negócio assim que as conhecem. Não faça isso. Você mata. Não ataque. Dificilmente dá certo. Dá certo quando você tem aí muita credibilidade. Quando você tem aqueles amigos muito próximos que você respirou, eles estão com você em qualquer lugar. Sim, existem as exceções. Mas isso é via regra. A gente não trabalha nesse negócio a via regra. A gente trabalha na lei das médias. Então, não ataque. Não fale de primeira mão logo no negócio. Eu sei como você se sente. A língua coça. Eu sei. Quando a gente olha para uma pessoa de potencial assim, de vontade, a gente não sabe. É uma empresa de 12 anos. É uma empresa isso, 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 isso. Que trabalha com ouro. Gente, eu sei. Coça. A nossa língua. A gente quer falar. A gente quer que as pessoas tenham acesso à oportunidade. A gente quer levar a oportunidade para as pessoas. A gente quer, sabe? Fazer a diferença na vida das pessoas. Mas, seja profissional. E ser profissional nessa hora de contato, sem ansiedade no seu coração, ficar tranquilo, de boa, vai fazer com que você progrida passo a passo. Que é o quê? Prospectar, convidar, apresentar o plano, fazer o acompanhamento e trabalhar o fechamento. Se você assusta a pessoa no contato, logo falando tudo de uma vez só, pronto, você matou aquela pessoa. Então, a gente precisa entender, fazer, ter essa expertise, ter essa habilidade de envolver aquela pessoa. Ó, não sei se falei para vocês, mas eu gosto muito de torta de limão. Ah, eu amo torta de limão. Amo, amo bolo, ó, bolo de chocolate, torta de limão, torta... Ó, quem é que gosta aí? Quem gosta muito de doce? Fala, eu. Digita aí no chat, eu. Né? Quem gosta? O que você mais gosta aí, ó? É isso, é isso, Adriana. É dica de ouro, de ouro. Adriana sabe muito bem isso, tem experiência. Eu, eu, olha aí, né? Mas, eu gosto muito, 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 né? De bolo, de torta, disso. Mas, se você for pescar, se você for para uma pescaria e levar bolo, levar bolo de morango, bolo de chocolate, o que que acontece? Como isca para o peixe. Mas, eu gosto muito, eu gosto muito. Uma torta alemã, né, Alain? Né? O chocolate, né, Rô Gizimeira? Então, ou seja, mas se você levar isso como isca para o peixe, você vai conseguir pegar o peixe? Me fala. O que é que peixe gosta, gente? O que é que peixe gosta? Me fala. O que é que peixe gosta? Digita aí. Não pega nada, não. Minhoca, olha aí, ó. Minhoca, minhoca, minhoca. É isso, olha aí. Alain, não sei nem o que é isso, olha aí. Bora aí, ó. Minhoca. Então, ou seja, a gente tem que utilizar as habilidades certas na hora certa. Então, não adianta levar, né? Minhoca, mas eu gosto muito de torta de uma, mas eu vou pescar. Eu tenho que levar minhoca. Vocês estão entendendo? Estão pegando a chave aí, gente? Estão pegando a chave, por favor? Vocês não podem sair dessa live, desse nosso treinamento, sem entender essa chave. Porque isso vai fazer você prosperar, vai ser você entender o nosso negócio. Muita atenção. Então, você precisa ter minhoca para pegar o peixe. E a mesma coisa no nosso negócio. Para você capturar pessoas, para vir conhecer o nosso negócio, você precisa ter essa habilidade. Ter paciência. Sabe por que você não tem paciência? Porque você não faz isso de forma constante. Nós não fazemos, muitas vezes, de forma constante. Porque a primeira pessoa que vier, a gente se agarra naquela pessoa e... É como se ganhasse na loteria, jogasse na loteria, na verdade. Vai em cima da pessoa como se ela fosse aquele pitbull, aquela pessoa que mudaria, vai mudar a nossa vida. E aí a gente gosta muito interessado por aquela pessoa e muito interessado. E a pessoa percebe isso. Então, a gente tem que ter a paciência. Mas se todo dia a gente fizer um contato, todo tempo a gente tem pessoas novas. E aí a lei da média, a lei da média vem ao nosso favor. Porque quanto mais contatos profissionais, quanto mais lista, prospectar, mais convites nós vamos ter, mais apresentações vamos realizar, e mais fechamentos vai ocorrer. Simples assim. É ter paciência, Jota. É isso. É negócio. Gente, um atleta... Bora lá. Um atleta para participar de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo que vai acontecer agora, nesse exato momento, ele precisa se preparar, ter o que é a habilidade, para lá em 30 minutos, 1 minuto, sei lá, 45 minutos, ter resultado. O médico precisa uma década se preparar, gente, estudar, para ter as habilidades, para poder atender. Treinar, é isso. Não, é isso. Entendeu? Treinar precisa. E por que nós, nós, profissionais do século XXI, nós, giguiós, por que nós queremos fazer esse negócio de qualquer maneira, e ter resultado? Não dá certo. Então, a gente vai passar quantos anos para entender isso, gente? Ai, está na palma da nossa mão. Então, depende de nós, depende de nós entendermos e fazer. Gente, é muito simples isso de fazer. Fazer uma lista de convidados para colocar o nome de duas pessoas no contato? É só isso? É. É só isso. E daí, você vai olhar esse nome, vai pegar o seu caderninho lá de lista, vai olhar esse nome, peraí. Essa pessoa aqui, eu vou contatar ela dessa maneira, assim, assim, assim. E você pode fazer as ligações, fazer, mandar no WhatsApp, ou fazer um convite, pensar antes de agir. E, assim, você vai ter resultados muito maiores do que você fez. Pegou? Pegou a chave, gente? Fala assim, ó. Peguei a chave. Faz assim com a mão, ó. Fala assim, eu peguei a chave. Fala assim, ó. Peguei a chave. Pegou? Pega a chave. Pega a chave. Bora ver, quero ver. Pega aí, Rosemary. Pega a chave. Luiz, pega a chave. Entendeu? Tira essa chave aí. Eu sei. Pegue essa chave. Pra você entender que é dessa maneira. Bora lá. Vamos continuar aqui. Peraí, deixa eu fechar aqui. Bora lá, gente. Quatro. Passo quatro. Seja relacionável. Gente, não tem como não fazer esse negócio e a gente não se tornar relacionável. Eu acho que eu falei com a Rosemary um tempo atrás, que ela conheceu alguém na fila de um banco, acho, em algum lugar. E ela fez o contato, depois apresentou o plano e no final ela falou, Dílipa, ele que vai fazer investimento. Isso, isso, isso. Ou seja, é mais ou menos isso. Fazer o contato, fazer o relacionamento com as pessoas e depois a gente vai falar sobre isso. Seja relacionável. Os profissionais, gente, se relacionam de propósito, tá? Não é, ah, Dílipa quer dizer, eu vou ser falso. Não, é de propósito, saia de sua casa pra fazer relacionamento. De propósito, propositalmente, né? Divirta-se. Quando você for com seus amigos, divirta-se na academia. Um novo hobby, contato de pessoa, faça prospecção. Faça um trabalho voluntário, lá você vai encontrar novas pessoas. Procure um lugar onde tenha gente, né? Faça, não adianta ficar lá e ir na sua casa assistindo televisão, não. Você só vai gastar tempo, dinheiro e papel higiênico, sabe? Então, assim, faça, saia de casa pra fazer novos amigos. Eu vou sair hoje de casa, eu vou vir pro meu trabalho, eu vou passear e vou fazer novos amigos. É assim, vou pegar novos contatos, vou criar essa, ter essa habilidade de ser sociável. Gente, o tempo tá passando tão rápido, olha aí, olha aí. E olha que eu só tô falando de uma habilidade aqui, meu Deus do céu. Tem reconhecimento, muito reconhecimento, mas qualquer coisa a gente vai deixar aí pra um próximo. Porque eu preciso, vocês precisam entender um pouco sobre essa questão do prospectar, tá? Eu preciso estar muito bem claro e você precisa, a gente precisa refazer essa nossa lista de nome pra poder o negócio começar a andar. E, ó, e tem a questão do convite. Como já tá aí, ó, já tem uma hora aí que a gente tá treinando, falando só de prospectar. Eu vou deixar a parte do convite, porque a gente vai precisar aí desenvolver o convite mais, por quase uma hora de tempo. Mas eu vou te deixar uma deixa pra você estudar. Sabe aonde tem convites fantásticos que você nunca viu? Eu tenho certeza. Coloca aí o nosso... Doriás, que tá ajudando aí, a anfitriagem, coloca aí o nosso site BLC. Gente, lá no nosso site BLC tem um vídeo do nosso grande líder, magnífico, o grande mestre, Edilson Nath. Ele fala, gente, como fazer um convite com eficiência. Vários modelos de convite, gente, mais de quatro, cinco modelos de convite aí, como você fazer um convite eficaz. Se você nunca viu esse vídeo, você ainda nem começou a usar habilidades corretas. Então, vá lá no BLC, tá aqui no chat e veja esse vídeo. Mas não é pra ver, gente, só uma vez, não. Não, veja uma, duas, pegue o papel e caneta, anote tudo o que ele vai falar pra você começar a ter essa habilidade. Vai. E você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo a ter essa habilidade. Então, no nosso site tá aqui, ó. BLC. Você tem uma universidade, você tem os vídeos, você tem tudo. Tudo isso que nós estamos falando, que eu estou falando aqui, tem lá no nosso BLC, gente. Pra gente nos tornar um profissional. O que que tá faltando pra você? Em relação pra você entrar no nosso BLC, no site, e aprender como fazer convites eficientes. Tá? Então, dever de casa. De hoje, não é de amanhã, não. Toma uma água daqui a pouco. Janta, vai lá e pega o seu celular e vai começar a ouvir esse vídeo. Não deixa, não, pra amanhã. Comece hoje, começa essa lista. Eu preciso prosperar. Eu preciso prosperar nesse negócio. O que que eu preciso fazer? Essa lista. Então, bora fazer. Eu preciso prosperar. O que eu quero aprender a fazer? Convites eficazes? Eu vou aprender. E assim a gente vai ter. Ó, eu quero investir, mas não estou tentando convidar amigos até pra assistir o Zoom, nem. Olha aqui o Edson falando. Bora ver aqui. O que que o Edson falou? Eu quero investir, mas já estou tentando convidar amigos até pra assistir o Zoom. Ó, perfeito. Olha aí. O Edson, ele como entrou como investidor no negócio e ele tá assistindo as lives, ele tá vendo o sistema BLC, ele tá aprendendo a como ser um profissional que ele tá sentindo vontade aí já de fazer prospectar de ser, de contratar assinatura. É assim, gente, que acontece. E pra aí finalizar o post, uma parte do contato, eu vou contar algumas, duas experiências aqui. Uma é do próprio Dorieds que tá aqui. O Dorieds é funcionário público federal. E quando eu fui na cidade dele, em Bragança, pra fazer, montar uma equipe, eu não o convidei. Mesmo ele, por quê? Primeiro, eu não o convidei porque ele era um contato frio, praticamente. Ele era, ele, ele, eu prestei serviço pra ele da loja onde eu fazia, tinha de assistência técnica e ele era um cliente. E eu contatei, né, comecei a perguntar e fazer aquele primeiro contato, mas eu não falei nada do negócio. E eu fui pra Bragança. E lá em Bragança, eu tava, já tinha uma equipe já formada e eu convidei pra ir lá assistir, né, pra, de certa forma, conhecer a Bragança em uma dessas viagens que eu fiz. E aí, o que acontece? Ele ouviu, eu não convidei, ele ouviu falando do projeto pra outra pessoa e eu lhe olhou no final da apresentação e falou, por que você não me convidou? Opa! Não. Ah, se interessou? Né? Se interessou? Então, bora sentar aqui e hoje é um dos maiores investidores. Não queria fazer o negócio igual o Edson aqui, Lourenço. Não queria ser sócio comercial, né? E depois, depois de investidor se tornou sócio comercial, já é executivo, já tá, olha aí, ajudando nas palestras oficiais e tá construindo. Então, é assim, gente. Pessoas que, não adianta a gente empurrar as pessoas a goela abaixo, a gente precisa conquistar essas pessoas. A primeira consciência já é do Edson, você participa. Olha aí, olha aí. É isso, Adriano. Entendem, gente. A gente precisa entender o processo, todo o processo que a gente vai passar. Não adianta na agonia querer fazer aquilo que a gente... Não adianta você querer fazer o que é preciso ser feito todos os dias em uma vez no ano. Não vai dar certo. Né? Você precisa ter consistência, persistência e fazer o que precisa ser feito. Parabéns, Edson. Muito parabéns pela visão, pela atitude. E é isso. E outra é a Melisa. Vocês estão vendo aqui, a Melisa tá com a câmera aberta. Eu convidei a Melisa. Ela trabalha comigo. Ela é uma funcionária minha, né? Trabalha comigo já há uns dois anos. E a Melisa é outra pessoa que eu não convidei. Fiz aquele convite. Olha, você tá querendo oportunidade empresarial? Tá aberta às oportunidades? Não. Eu deixei ela sentir. Né? Convidei, falei algumas coisas pra ela e deixei as coisas afugadas atrás da orelha. E convidei ela pra participar. E outras pessoas que ela se relacionou aqui no nosso escritório. Começou. Nossa, que legal. E hoje ela tá... Olha aqui, ó. Ela tá aqui na live pela primeira vez, gente. Olha aí o contato aí. Ou seja, aprendendo, entendendo que esse negócio é pra ela. Então, a gente precisa ativar essa curiosidade, esse amor das pessoas em relação pra conhecer o nosso negócio. Se é um contato muito, muito quente, muito quente, muito quente. Que se você... Então, você vai com tudo, com carro de cena. Mas, geralmente, os contatos que a gente precisa fazer é dessa maneira. É ter paciência e persistência e consistência. E, pra finalizar, gente, já estamos com mais de uma hora de treinamento. Nossa, passou rápido. Ai, meu pai do céu. Olha que coisa maravilhosa. E, mas, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu posso falar aqui? Posso falar? Posso falar uma coisa pra vocês sobre a questão de passado, presente e futuro? Posso? E... Passado, presente e futuro. Muitas das vezes o que impede a gente crescermos na vida é isso, sabe, gente? É porque a gente tem excesso de passado na nossa vida. Ainda mais você que, muitas das vezes, já conquistou tantas coisas, que você já foi líder, que você já galgou tantos outros resultados na sua vida. Muitas das vezes o seu passado, ele tá atrapalhando você de crescer no seu presente. E, também, o seu passado com traumas emocionais, com aquilo, a habilidade, poxa, Jennifer, eu já quebrei tantas empresas, poxa, Jennifer, meu marido me deixou, poxa, Jennifer, eu passei tantas coisas, tantas dificuldades na minha vida. E, aí, isso tudo cria um bloqueio emocional em você. E o passado, ele nos envolve, gente, de uma tal maneira que não deixa a gente trabalhar, fazer o presente acontecer. Porque ele vai falar, olha, lembra que você quebrou duas, três, quatro, dez vezes? Lembra da última empresa que você fez? E, aí, o que acontece? Você bloqueia. Lembra que aquela pessoa falou que você não vai ser nada, não vai ser ninguém? Lembra o que você passou? Lembra tudo? Lembra que você não tem dinheiro, que você não tem isso, não vai ser aquilo? O nosso passado, ele resista, ele é o nosso registro, né, de tudo que aconteceu na nossa vida. Mas eu quero falar uma palavra profética pra você. Que o seu passado não vai condicionar o que você vai construir no presente, gente. E o presente é o melhor dádiva que a gente tem. As pessoas muito estão em depressão, sabe por quê? Por causa do excesso do passado. E quando nós estamos em movimento no presente, pegando a semente, plantando na terra e fazendo o que precisa ser feito, ó. Tendo movimento, tudo que Deus criou tá em movimento, tudo. A terra tá em movimento, os animais tão em movimento, as plantas tão em movimento, tudo. E você precisa tá em movimento, ó, pra crescer. E muitas das vezes as pessoas, elas têm excesso de futuro. O excesso de futuro cria ansiedade no nosso coração. Então, ah, porque eu quero viver aquela vida, porque isso, porque eu não sei o que vai acontecer. Não, gente, não fique pensando no futuro dessa maneira, com ansiedade. Construa o hoje. É o hoje. A gente não pode mudar o passado. E a gente não pode construir e não pode viver o futuro. Mas o presente, olha, o presente é seu. E é você que vai construir esse presente. E esse presente, o que a gente plantar hoje, hoje, gente, a gente vai colher. Então, plante boas sementes hoje. Pense, é a partir de agora. Ah, amanhã eu vou começar a fazer a minha lista de nomes. Amanhã eu vou começar a assistir o vídeo. Amanhã. Amanhã não te pertence. Comece o hoje, o agora. Coloque isso no seu agora. Comece agora. O agora. E vai fazendo de persistência, de pouco em pouco, o que precisa ser feito. Usando as habilidades. E nós estamos sempre batendo aqui com vocês. Toda a liderança em relação a batendo, aprendendo, ensinando. Porque a gente entende, sabe, a importância, o quanto nós queremos o seu sucesso e a prosperidade. Porque se você prosperar, eu prosperar, todos nós, de certa forma, prosperarmos. Esse negócio cresce. E se esse negócio crescer, a gente vai alcançar muitas outras famílias. Então, o presente. O presente é seu. Está nas suas mãos. Que você pode realizar. Você pode construir. Você pode conquistar. Entendem isso. Não tem nada, nada que possa te limitar. Então, gente. É isso que eu quero dizer. Aproveitar essa aqui. Agradecer. Agradecer a todos. A todos aqui. Todos, 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 todos. Pela oportunidade. E agradecer, gente. Por tudo. Pela confiança. Primeiro do nosso grande líder. De toda a nossa liderança. De todos que estão aqui. Agradecer. Porque hoje foi meu primeiro treinamento. Gente, aqui tem muita coisa ainda para compartilhar ainda. Então, eu quero agradecer a todos. Toda a liderança. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Porque é muito, é muito, é muito, nossa. É muito emocionante. Porque estar aqui como treinadora, passar algo, passar algo para vocês. É muito, muito lindo. Hoje, hoje, gente. Antes de entrar aqui, eu estava nervosa. E eu conversando com uma amiga minha. Ela falou. Gênica, não é sobre você esse negócio. É sobre o quanto você pode mudar a vida das outras pessoas. E é isso, gente. É o quanto nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas com esse negócio. Que precisa apenas a gente desbloquear. Virar a chave da nossa mente para a gente ter sucesso. E abençoar muitas outras pessoas. Então, gratidão, gratidão por estar aqui. Pela oportunidade de estar aqui. Falando um pouco da minha experiência. Falando um pouco em relação de como você pode se alcançar. E ter resultado nesse negócio fazendo o básico. Não precisa reinventar a roda. Não precisa fazer algo extraordinário. Basta você fazer o básico. E, ó. Muito, muito, muita, muito, muita gratidão. Eu vou descompartilhar aqui. Interromper a gravação. Aqui, ó. Obrigado.